Diga eu te amo meu Senhor Jesus, porque nós tomamos uma atitude de estar na presença do Senhor, por isto viemos aqui lançar as redes, e não são apenas redes que arrastam resultados, não são redes que arrastam respostas apenas ó Deus, respostas materiais, não, são redes que arrastam a salvação, a paz, o objetivo da vida, que é te adorar, que é estar na presença do Senhor, todos os nossos dias, todos os nossos dias, viemos aqui lançar as redes, no plural Senhor, as redes, a rede que traz a prosperidade, a rede que arrasta a resposta, a rede que puxa a porta aberta, no trabalho, nos negócios, na prosperidade, mas antes de mais nada, viemos lançar a rede, que conquista a salvação, o reino dos céus, a presença do Senhor, a rede que é lançada do nosso coração Senhor, que é lançada da nossa alma, a rede que lançou o Zaqueu, quando naquela mesa, tomou uma atitude, e disse, hoje eu resolvo, me tornar, uma nova criatura, quando naquele jantar, ele tomou uma atitude, e disse, se um dia defraudei alguém, restituirei, quatro vezes mais, hoje eu proponho, ser uma pessoa diferente, hoje eu convido o Senhor, para ceiar comigo, e naquele momento, e naquele momento, que Zaqueu lança, aquela palavra, aquela rede, ele colhe, ele colhe, de ti, o reino dos céus, a vida eterna, a salvação, meu Pai, porque o Senhor levanta-se e diz, então, hoje houve salvação, nesta casa, porque este que aqui está agora, é um filho de Abraão, diga a glória a Deus, nós viemos aqui, lançar as redes, meu Senhor, viemos te adorar, meu Deus, te louvar, viemos tomar atitudes, de arrependimento, de mudança, de conversão, e de transformação, porque de todas as coisas, que nós, colhemos, meu Pai, na nossa vida, não há nada mais, extraordinário, maravilhoso, do que colher, a presença do Senhor, do que colher a entrada, no reino dos céus, diga aleluia, diga Senhor, eu te adoro, nas últimas horas, daquele ladrão, que estava agonizando, ao lado do Senhor, ele viu a oportunidade, de lançar também, a sua rede, olhou nos teus olhos, e disse, mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e quando ele lança a rede, ele colhe de ti, assim como o Zaqueu, ele colhe, ele colhe, ele colhe, a resposta, mais importante, da vida de um ser humano, ele colhe de ti, que ainda naquele dia, ele estaria contigo, no paraíso, diga glória a Deus, diga aleluia, 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 diga Senhor, eu vi lançar a rede, Espírito Santo, eu vi lançar a rede, meu Senhor e meu Deus, vem meu Deus, e me arrasta, com os teus laços, de amor, e me leva, ao reino dos céus, ao paraíso, a presença, maravilhosa do Senhor, meu Pai, diga Senhor, eu vi lançar a minha rede, eu vi lançar a minha alma, eu vi lançar a minha vida, eu vi lançar o meu louvor, meu Pai, eu vi lançar-me, aos pés, do Senhor Jesus, me resgata Senhor, nos teus braços, abraça meu Deus, e resgata este povo, que veio te buscar, que eu puder, oh glória a Deus, glória a Deus, só pra te ver, oh aleluia, 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 se lança na presença, Deus, e chamar tua atenção, para mim, aleluia, eu preciso de ti, oh Deus maravilhoso, vem nos resgatar, Espírito Santo, eu preciso de ti, oh aleluia, 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 queremos uma vida, coloque a tua vida, na mão dele, mundial, Brasil imune, lança-se na presença, do Deus vivo, aqui hoje, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, lance-se, faz um milagre, na presença do Deus vivo, entra na minha casa, oh glória a Deus, entra na minha vida, diga-se pra ele, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, quero amar somente a ti, porque o Senhor, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre, diga, entra na minha vida, entra na minha casa, oh glória a Deus, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, diga, diga, vai um milagre em mim, entra, entra na minha casa, diga, entra na minha vida, diga pra Deus, mexe com minha estrutura, sara todas, sara todas as feridas, me ensina, me ensina a ter santidade, quero amar, quero amar somente a ti, porque o Senhor, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre, faz um milagre em mim, só você diga, entra na minha casa, diga, entra na minha vida, sara todas as feridas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, diga, faz, faz um milagre em mim, profetiza, e agora, entra na minha casa, isso, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, lança a rede, e agora, e agora, ensina a ter santidade, é agora, isso, é agora, vai, vai, oh, aleluia, faz um milagre em mim, erga as mãos, meu irmão e minha irmã, os céus, segura nas tuas mãos, este lenço, o lenço de Paulo, essa é a hora de lançar a rede, a hora é agora, é a hora da atitude, da decisão, é a hora, em que você, vai determinar os rumos, da sua nova vida, e o dia é hoje, não existe amanhã, a hora é agora, você pode ter entrado aqui hoje, condenado, desenganado, 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 desenganado por tudo e por todos, desenganado pelo pecado, desenganado pela alegria da salvação, desenganado por não ter a certeza, por não ter a convicção segura, da tua vida na presença de Deus, mas hoje você vai lançar a rede, e essa rede que você vai lançar aqui agora, é a rede que colhe, a certeza daquilo que nós mais desejamos, a alegria da salvação, como disse Davi, essa alegria que nunca mais vai sair do coração, daquele que lança-se diante de Deus, então levante esta toalha nas suas mãos, o lenço de Paulo, e diga Senhor dos Exércitos, diga eu tenho várias redes para lançar, muitas redes, eu tenho para lançar, na presença, e na palavra do Senhor, mas a rede mais importante da minha vida, diga está aqui agora, a decisão meu Deus, diga a decisão meu Deus, de tornar-me, uma nova criatura, na presença do Senhor, coloque, coloque sobre a cabeça este lenço, e diga que hoje, haja salvação meu Pai, nesta casa, que hoje haja salvação na minha vida, que hoje haja, uma mudança total, e completa nos meus caminhos, que aqueles que entraram aqui, Senhor aflitos, tristes, angustiados, possam receber, resgate, da alma, que só o Senhor pode dar, porque o Senhor tem poder para isso Senhor, o Senhor é Deus poderoso, Deus grandioso, o Deus que faz impossíveis acontecer, oferecer, ah Pai amado, e aqui estamos Pai, porque cremos em Ti, cremos que o Senhor pode sim, meu Deus, fazer um milagre nesta manhã, o Senhor pode sim, oh Deus, transformar este coração, essa mente, o Senhor pode abraçar, essa pessoa, meu Pai, que se volta a Ti, então Pai amado, e querido, pela Tua misericórdia, que eu clamo neste momento, é pela Tua misericórdia, que eu clamo agora, Pai, passa Senhor amado, passa Senhor amado, em cada uma dessas pessoas, passa nas nossas vidas, Senhor, e opera oh Deus o milagre, restaura Senhor a saúde, restaura a alegria de viver Pai, restaura essa família, restaura completamente, eu te peço Senhor, restaura tudo meu Deus, retira a tristeza, a angústia, a dor, quem entrou aqui aflito, receba agora a paz, receba agora a saúde na alma, que a depressão seja repreendida agora, os vícios, sejam retirados hoje, os desejos de morte, as aflições de alma, as ansiedades, sejam agora expulsas, de cada caminho, pensamento, de cada coração aqui hoje, que o Senhor meu Deus, entre nestas vidas agora, porque aonde entra a luz, automaticamente, as trevas saem, as trevas vão embora, aonde entra a luz, a treva tem que sair, e quem entrou aqui em busca desta luz, receba agora de Deus na sua vida, na sua alma, no seu corpo, na sua saúde, no sangue, no sangue, na pele, nos ossos, os que entraram aqui, meu Deus inválidos, que comecem agora a andar, a enxergar, a ouvir, que haja cura no meio de nós, que haja saúde no meio de nós, que os que entraram aflitos, desenganados, oprimidos, amargurados, recebam agora a paz, a paz interior, que só o Senhor, meu Deus, é capaz de dar, que tudo o que não serve, que estava impregnado, sobre a vida da gente, seja retirado, dos nossos caminhos hoje, diga em nome do Senhor, meu Pai, tudo o que não serve, que atrapalhava a minha vida, que bloqueava a minha mente, diga em nome do Deus vivo, é o profetizo agora, em nome de Jesus, sacode o lenço e diga, saia, saia, sai, 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 sai da minha vida, sai do meu caminho, porque hoje, há salvação nesta casa, receba aí aonde você está, saúde, cura, paz, livramento, receba a misericórdia de Deus, na tua vida e agora, glorifica o nome do Senhor e adore, porque hoje, porque hoje, ouve livramentos, como você nunca viu, na sua vida, tome posse, seja curado, seja livre, é bem mais fácil alguém a apontar, os erros que existem em mim, receba a saúde, mas o Senhor me faz recordar, receba a cura em nome de Jesus, que me ama mesmo assim, é tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal, ainda bem que dentro de mim, Tua presença é o meu hospital, Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim, um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim, toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrindo no final, Tua presença é o meu hospital, diga Senhor, diga eu te adoro, eu te amo meu Deus, hoje é aliança, aliança que não se quebrará jamais, aliança contigo meu Pai, a rede está lançada, a rede de te adorar, de te glorificar, e de te servir, todos os dias, de minha vida, diga amém, e dê glória a Deus, glorifica forte, o nome do Senhor Jesus, bem forte, pode glorificar com fé, Tu és a medicina do céu, receba paz aí agora, procura o que te incomodava, porque você não vai achar mais, toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrindo no final, Tua presença é o meu hospital, diga glória a Deus, nós vamos morrer, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto